O pai colocou a opção E vai logo Essa aqui é a onda do round, filho Bora, bora 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 Onda Ah, esses bichos chatos. O que esses bichos são? Como é o nome deles? Asiflada. Ah, aqui tem um desafio do personagem. Tem que matar 100 enquanto a frigideira estiver ativada em 2 minutos. Matar 100 com o que? Sobreviver a 10 out. A 10 out já foi. A 10 out já foi. Uma bosta, eu estou escutando o zumbi, mas o zumbi não aparece, mano. Tô louca, a destiladora estava vindo que você comeu, agora está 3 mil, sabota. Alguém sabe onde está? Não sei. Não sei. Tô louca, a destiladora estava vindo que você comeu, agora está 3 mil, sabota. Tão uma bichos, eu estou escutando o zumbi. Essa gente não está aqui. Não sei. Mas eu vou escutando o zumbi. Não sei. Mas eu vou escutando o zumbi. Qual é melhor agora, MG Kilo ou MG 42? Não sei. Não sei. Ah, eu vou escutando o zumbi. Não sou umu! O que é que vem aqui? A vanha em mim, ó! Não! Vai! Vamos lá! O que é que tem uma coisa aqui? Vamos ver aí! O que é que está aqui? E aí 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 Vamos dar cover aqui ó Vamos lá Vamos dar cover nessa desgraça é a mesma coisa de nada Salva o Faiel Salam vem de Sniper vai, deus me deus Essa merda de Sniper 15 demora para recarregar Fica de pé Fica de pé O boss já acertou daqui de cima Se desse cover me dá uma coisada no boss Mas não tem cover de nada aqui nessa praga Nossa vem cá boss Vem boss, cadê você? Pula em mim Fica da fute Bom, nós começamos aqui fazendo round-mout Nossa, eu pulei uma vinha Ah, é, eu tenho como pular aquela porta O que é isso? Inscreva-se Seja por vocês Os pré-seis Não, não Inscreva-se 10 Eu não vou dar na caixa Eu não Então vira round! Calma! É, calma, né? Olha o quanto de zumbi tá nascendo, cara! Acabou de começar o round! E aí, como é? Deixar que eu vou, deixa que eu vou para ela, estou ficando claro Meu Deus Não chego a isso Beleza, o avião me deitou, obrigado Obrigado Muito obrigado Vou tentar pegar Tá O menino está me trancando, garoto Morre não Na última segunda Ainda está respirando O avião deitando de novo Acabou 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 Não está junto Não está nem estranho não O que ele morreu, Fael O que ele morreu? O que ele morreu? Morreu Oxe, que jeito Ele caiu lá na praia e a gente não deu tempo de salvar ele O último zumbi está aí O último zumbi está aí Mata ele? Não está nada não, não, pode deixar Já Onda completa Ele morreu Ainda Aie aiei 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 O bagulho me deitou Perdi todos os meus perks Pode ser umami Avisa que você está com o perk Não, mas eu só peguei um, só peguei um Seidino renasceu? Ah, de novo cara, olha o sabião mano Acabou aqui Seidino Seidino, olha o sabão Seidino, olha o sabão Eu vou dar uma espécie de novo Não é que eu venho, eu conheci o do fuck de recarrega rápida Eu estou com duas LMG, senão eu não... Não, eu já peguei... Não, não, agora eu já peguei aqui Não, eu já peguei... Não, eu já peguei... Não, eu já peguei... Não tem alguém... Ah não... Ah, tem um que explode aqui Cuidado hein, tem só um boss Ficou num boss aqui comigo Ah, tem um boss aqui comigo, pode deixar comigo Tem um boss também comigo, corre, tem dois Mata aí... Não, matei não Erra aquele foco Boa, perdi lá Oh, pera não Ah, tá bom Mata tudo Cuidado, tá Lâmina... Não, não, não Só tem mais um, que tá junto com o boss Tem um com você, te ajudando, não tem mais um do que mais não Tem um vivo ainda Tchau Cuidado Cuidado, tem um nuclear aqui, vem a frente Não mate zumbi Matou zumbi? Matei o boss Acho que o último zumbi vivo é o zumbi que explode lá Por que? Ah Pegar o filho do nerf não Ou fazer o sacrifício Não, não Vou fazer o sacrifício Já tem dois aqui, aí sim recruto Já é nível... já é round de onde também, não é, não? Eu sei... Deixa eu ser peito Qual que falta agora? O do boss? Ah, o zumbizinho é quente Ah, o zumbizinho é quente Abre o portal, não abriu não Abre o portal lá já Tá com quanto de dinheiro? Dez Me dá quatrocentos Não, duzentos eu te dou Então pode dar duzentos Aí, Flávio Tô na minha... minhas duas armas Tem que ajudar o trezeiro, não tem? Tem que ajudar o trezeiro, né? É que pariu Essa praga vai subir pra onde, mano? Aí, alguém Ai, carai, tomei um tapão Não, não, não Tô na minha mão Tô na minha mão Oh, não Tá com o dobro . . . . Tchau, tchau. Opa, El, deixa eu ir pra ele, vou ir pra cá Segura um, hein, pô Já não tem mais um bem, não Também tem ninguém, não Olha, recruta, o que você tá precisando aí? Abre o portal Boa Pega Ai, ai, ai Opa Opa Vamos lá. Peguei a coluna. Toda vez. Peguei a coluna. 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 Tem uns zumbis também Faio, faz lá o bagulho com o Tedinho e deixa aqui com os zumbis Isso, faz agora Faz lá o bagulho com o Tedinho, vai lá Ah, eu chamei o trem, eu tenho que abrir um portal ali, meu deus, depois faz o cover Aos balões sozinhos Tchau Aos balões sozinhos Aos balões sozinhos Tchau, tchau. Vocês não abrem caralho nenhum aí, velho. Fala, pô. Tô sem zumbi aqui. Nossa, agora eu fudei. Vem em mim, velho. Vem em mim. Olha o bagaio aqui, rapaz. Como é que ele veio mesmo? Ai, pai, não me trava não, zumbi. Sai da puta. Bora, bora. Basta aqui, Pei Junior. Tu vai fazer uma cojão, disse que barulho da motosserra está correndo. Ai, ai, voltou, voltou, voltou. Tava brincando, tava brincando, filha da puta. Ai, vou morrer. Nossa, eu tomei no botão. Beleza, bate de frente para o boss. Deus é mais fugido boss. Nossa senhora. Pegou a coluna do boss? O boss tava comigo, mas tinha... Tinha os dois tipos... Tinha os dois tipos de boss comigo. Tinha o boss lá do bração e o boss dos quatro braços. Aí o bagulho foi fugir mesmo. Voltou, correu. Olha, tem que... Eu to sem zumbi. A mãe espera. Atrás dos portais. Três filhos perdidos. Não, Pei Junior, o que você não colocou? Não, tô falando de buscar a cabeça do Nerf, mano. O segundo afogado. Você colocou do boss. Mas o último rapaz, ainda perdido. De névoa coberto. De músculo vestido. Deu um desubar o daquilo. Pode matar aí que eu tenho um amigo. Eu não tô na praia não. Eu tô aqui no... No Seca Corte. Tô indo lá pro... Pro banco. Tô indo lá pro... Tô indo lá pro... Tô indo lá pro banco. Tô indo lá pro banco. Tô indo lá pro banco. Passamos. Vem cá, escoltá o frangolino. Peraí então, deixa eu fazer pecar por adicionar a arma Só pra ficar ver Eu não tenho pistola Sniper, MG 15 e MG 42 Foi Fez um zumbi a dor, ficou do mal Não, não Ele Ah, já O outro já buscou o outro Felipe Nerf aí Ah, porque eu coloquei outro lá e apareceu isso aí aceleradão Bora, Salão, pega o seu banquinho e entra pra dentro Tem que olhar pra esquerda né, e segurar o quadrado Olha só E o fogo, Salão, já ficou segurando o quadrado Olha aí, olha o fogo aí, olha a esquerda Segura o quadrado ali, Salão Eu já coloquei Já coloquei, já Ah, pegou a honra, ótimo Nossa Nossa, fala uma coisa de vocês Morri Eu sou morto Eu sou morto Tenta matar vocês Tenta matar vocês dois aí que eu tô com uma Uma Não, eu sei, mas não tem boss comigo Tô com uma traga aqui Vai fazendo que eu segure a traga pra não virar o round Não, eu sei, mas não tem boss comigo Tô comendo o meu botão Tô comendo o meu botão Aham Não Não Veio nenhum pro meu round Os três seguiram o sejun Aí quando eu fui sair Aí tava os três boss no buraco Aí eu tô comendo o meu round Não apareceu nenhum Também apareceu nenhum Também apareceu nenhum Eu falei que eles fugiram? Não, não, peraí, peraí, peraí Deixa eu ver se essa praga tem na coluna Mas já não pegou a coluna da praga? Pegou? Não Sem igual Entendi E meio uns outro boss E meio uns outro boss esse boi de quatro braços ele tem um mapa? tem um boss aqui do bração comigo, não quer tentar tirar o bagulho dele? ele explode? ah entendi, ta aqui na praia peguei da praia ah não é esse? então vou matar esse ele já ta mexendo cadê esse cara do dinheiro? cadê? cadê? que desgrama velho, esse cara ta andando muito rápido peguei acho que tem só mais um rio não, tem mais um boss vou lá colocar a coluna da praia mas tem um tank chamber, vamos ver o que eu tenho que chegar segurar um ai né? vai praia tem um comigo né? não, não sei não, se quiser fazer tem um tank chamber saber eu sei, mas não tudo tem, tem um tank um tank chamber você fala pra abre aqui já 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 você vai vir aqui para a praia? eu vou ficar aqui na praia para o zumbi não 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 é aquele atuco? então O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Vai! Eu vou dar uma olhada aqui. Eu vou dar uma olhada aqui. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Foi lá para o fundo, aí. Não, que mentira, de novo, recruto. Ah, tem que pôr sentex aqui. Vai, recruto. Ih, saiu do fundo do lugar. Agora saiu do lugar, vem pra baixo. Ai, morreu. Onde que esse cara tá indo? Aí, Tejano. Só fazer mesmo. Tá vindo, tá vindo. Vai, 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 vai. Não sei, eu já estourei já. Só essa aqui, eu acho que é fácil. É só essa aqui do cabo da serra, não é? Já estourei já. Aqui é aonde? Aqui é aonde? Bora. Chegou. Chegou na porta. Vai, 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 vai. E não, ela não tem mais bomba, não. Joga a sua esquentada mesmo. Não, Tejano. Esquenta, ela faz quatro vezes, na quinta ela explode. Aí. 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 Aqui é uma de resistções. O cara explodiu uma bomba na chuva. Pode ringulinho. Agora a ultima lá dentro. Da escada tch. Batino a escada. aqui com todos e tchau, a gente tem que ir lá no boss, dar uma visitinha é fazendo isso aí, vai lá no boss, mata meio mundo, volta, vai fazer tipo, do boss dos quatro braços eu acho, do porretão é melhor né, é só dar as bebidas demorou, corredor do meio demorou por que o round virou? rodinho nego deu não por que o round virou? não sei vai nascer o bumbu pra caralho aí, toma cuidado agora que? eu acho que vai nascer o bumbu pra caralho aí, 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 vai nascer o bumbu pra caralho aí Pode pegar o nuke? Olha o sacrifício, ele vai morrer Tejumano Está no corredor Tejumano Estou indo Estou indo E aí, velho? Só não vou segurar essa desgraça do sacrifício Vai, Tejumano, taca o trem, mano Meu Deus Pelo amor de Deus Vai, Tejumano Está no meio, porra Ah, já era Amado Outro bar, velho Outro bar Nossa, comecei o barco, eu estou aqui na vez O senhor, senhor Mais algum comando, senhor O sacrifício morreu ou já foi? Tem Os bumbus da onda estão comigo Olha, ganhou uma entrada aqui com ele Olha, ganhou uma entrada aqui com ele Vai fazer o bagulho? Vai fazer o bagulho? Ai, pai Eu preciso dizer que o bagulho é do bravo agora O bagulho é do bravo agora E aí, você tem o que tá sendo um bolho agora? Não vai, não vai, mas não vai Ah, mas não vai. E aí, eu vou tentar E aí, ja, eu vou tentar E aí, eu vou tentar Vazei Corri Segura o zumbi Segura o zumbi Ixi, essa neblina Ih, rapaz Será que ele vai vir um boss? Não, se ele vier Peguei Mas eu Já estou arrancando um Se alguém segurasse a prata Zumbi aqui, né velho Não, o cara vazou Vai tomar no cu, vai te matar Inferno Não, 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 não Tem que arrancar a cabeça também Não, não tem que arrancar Não, não tem que arrancar Esforçar Vazou Aquele aqui Sai, Tergeno Não traz zumbi aqui, não Vai tomar no cu, velho Oh velho, vai tomando por decibola, não tinha não Tá, não, tá não Ah não, peguei, mas perdi Na hora que pega de outro que não tem, você tá cheio e perdi Você consegue salvar ele, Carl? Meu deus Segura um O brasileiro tem que ser estudado Tem um comigo aqui Não mata não, mas já matou outro Ele tá correndo pra caralho, é o último que tá comigo aqui Não, é o rumbi normal Tem que ter postura do correto, então Aventar a mão de te pegar outro Oi Oi Vai fazer um navio Então vou lá buscar a coluna do boss Olha aí O bunker é lá em cima, né Pael Pael, você... Aqui lá é submarino Pael, puxou o zumbi pra ele Olha, eu tenho que ir por aqui Minha passagem O assaltando zumbi tem que o salão tá falando que esse é o último ladrão Ele só tá correndo Não tô te entendendo Quanto você usa isso aí e não nasce zumbi não? Sei lá Ah, um submarino Ah, já sei onde é o submarino Ah, rapaz Ah, miserável Acertou Tá aqui no submarino Ah, boa Isso, obrigado Boa Obrigado E eu aqui em cima os caras fazendo a cagada dessa Boa RLP RLP de sua mãe, rapaz Tô aqui em cima, tem nem zumbi aqui Eu peguei Me manda um link dessa merda dessa gravação Que eu vou ver ela agora Ah, tá bom Amor de deus Que a botanizou a tremendo Ah, eu não fui Meu irmão, já tô falando que eu não fui Se eu tava no trem Se ela falava em que trem pega nuclear Vou ficar andando só no trem Não mata ele Não mata ele Não mata esse zumbi Que não vai virar o round Mata todas as fracas e deixa esse zumbi vivo Que eu seguro ele Segura na ato Segura na ato Você não vai me matar Pegar o nuclear de novo nessa porra Não, você é venha Nuclearzinho de leves Aí, ó Falei 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 que fui eu de novo Vou ficar Falei que fui eu de novo Falei xingale A mulher recarrega a arma e ela fala um chão A mulher recarrega a arma e ela fala um chão A mulher recarrega a arma e ela fala um chão Tem alguém no submarino Não tem alguém no submarino A mulher recarrega a arma e ela fala um chão A mulher recarrega a arma e ela fica O que está acontecendo mano? O que está acontecendo? A mulher recarrega a arma e ela vai A mulher recarrega a arma e ela vai velho ah não 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 pelo amor de Deus vai que que você está fazendo aqui velho isso aqui é o sacrifício vai tomar no cu o terreno falou para ficar aqui ou desgraça pelo amor de Deus velho tá vendo eu desmatar meio imundo aqui nessa desgraça aí vai tomar no cara já tomou bebida errado também dá para tirar e onde eu tô desgraça do outro não porque eu tava atirando para todo lado não vou deixar bater no sacrifício da próxima vez ou desgraça aí você arranca a coluna e põe de novo E aí e aí também é para hoje é dois naves dois tiros mata velho até agora você também não destruiu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Caralho, esse boy não cai... Esse boy não dá pra arrancar a coluna, cara O que é isso? Ah, tá doido Ah, beleza Me chama pra jogar essa desgraça de novo Vai tomar no cu Molecado do caralho Ah, e daí? Puxa, acabou cedo Vai tomar no cu Aham, puxou sim Terminar a partida é sair agora O que é isso? O que é? O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL